Arthur Veresmo passando, Arthur jogando Super Mario Tubular com o Yoshi, vamos ver, vamos ver, lá vai ele, começou, olha, olha, pode ser, quem sabe ali passa, muita calma nessa hora, vamos ver, e ele vai passar mesmo, que que é isso? Arthur, tubular com o Yoshi azul, hein, tubular com o Yoshi azul, será que ele é o primeiro? Yoshi e Yoshi, corre lá, bebê, não sabemos, mas ele passou, olha, Arthur, parabéns, Arthur, Pedrinho, bebê, Arthur, conseguiu, Arthur, faze azul com o Yoshi, qualification, tá, feliz, valeu, 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 foi!